São mais de 70 alunos do Jovem Empreendiz que estão participando deste projeto. O objetivo é despertar a consciência e respeito ambiental entre estes adolescentes. Para isso, aconteceu esse simpósio de responsabilidade socioambiental com a participação de representantes de diversos setores, sempre com uma visão de sustentabilidade. Nesse mês de fevereiro agora, o SESENAT está voltado para a responsabilidade socioambiental. Então a gente fechou parceria com o DME, que falou sobre o consumo consciente, com o pessoal do Lions Club, que está falando sobre o combate do Aedes aegypti. E num todo a gente tem que pensar de forma global. O consumo consciente diminui o descarte de materiais, que diminui a poluição do meio ambiente, que diminui a proliferação do Aedes aegypti. A empresa pública DME Distribuição participou do evento. A assessora de meio ambiente falou com os alunos sobre o consumo consciente. Sensibilizar o jovem da importância do uso racional dos recursos naturais e através do consumo. Tendo um consumo racional, evitando desperdício não só de matérias-primas da natureza, mas também houve uma abordagem sobre o consumo de energia elétrica. O pessoal do Lions Club também. Eles apresentaram estas sementes. Segundo pesquisas realizadas, elas ajudam a combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Tem uma florzinha amarela, que a libélula vai e tira o substrato da planta. E como a libélula é como a Aedes aegypti, que gosta de água limpa, ela deposita os ovos que se tornam em lavas e as lavras comem as lavras do Aedes aegypti. Então nós viemos aqui dar a nossa colaboração para o meio ambiente. Os alunos também tiveram palestra com uma nutricionista para um melhor aproveitamento dos alimentos. Ao final, ainda uma demonstração que o óleo de cozinha, que muita gente joga no ralo, com um grande impacto no meio ambiente, pode ser reaproveitado para a fabricação de sabão. Para eles, foi muito produtivo. Eu acho muito importante porque nós, como jovens, já devemos pensar no futuro, no meio ambiente, porque futuramente nós sabemos que não vai estar como está hoje, hoje em dia. A água vai chegar a um ponto que ela não vai ter mais. O consumo exagerado das pessoas também é um problema muito frequente. A gente tem que pensar nisso desde já, porque somos nós, jovens, que vamos participar do futuro. O consumo sustentável através da economia de energia, que isso a gente tem que estar sempre fazendo para reduzir a conta de luz, e também para ajudar no meio ambiente.